Música E aí, todo noite E aí, já tá filmando? Tá filmando E aí? A gente vai lá levar o lixo, aproveita pra mostrar como é o lixo Ó, se liga aí, acima do prédio Vou mostrar como é acima do prédio aqui Aqui é o de pessoal de algum lixo Limpa, né? Mas não é essa aqui É, então isso aqui é onde a gente mora Quer dizer, você mora É, eu moro Aqui é bem calmo Calmo até demais Ó o lixo Aqui não tem jeito de jogar Aqui não joga de qualquer jeito Aqui você tem que jogar certo Aqui no Japão Tipo, vocês estão vendo aqui O tono de jogo é errado Eita Ah, eu falei que era calmo aqui É brasileiro, você tem que ter cara Só tem coisa que não faz isso Ah, quase bateu ali O lixo aqui, ele é dividido Tem essas caixinhas verdes E cada um desses é garrafa, lata, etc Primeira vez ó, isso aqui é tampinha né Aí você tira E aqui né Aí, você amassa Não desse jeito que ele amassou Mas você tem que jogar aqui Tem que jogar lá Essas caixinhas verdes é tudo garrafas E aqui tem latinhas também ó Eles separam tudo Tipo... Ah, aqui ó O lixo é esse daqui ó Filó 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 Cachorro 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 Aqui no Japão tem umas história louca De uma galera que tipo Fussou o lixo, sabe E consegue encontrar dinheiro Consegue encontrar muitas coisas E... Será que a gente consegue encontrar dinheiro? Aqui é impossível, véi Tipo, tem uma história assim É... O pessoal tem uma geladeira no lixo E chega, abre e tem um saco Um bilhões de dinheiro dentro Ou tem uma... Oh, meu Deus Tá jogando uma carteira Quanto que tem aí? Oh, 300 yenes Agora investiga se tem alguma coisa boa Pra ser usada ainda É... É lâmpada? Aqui é isso, véi É garrafa Borracha A gente não quer borracha Aqui é... Esse lugar aqui é que tem um... Mais chance de ter coisa aqui dentro Não, tem nada Então, aqui eles... É... Separam então o papel Com coisa que não é queimada Ou coisa que é queimada Garrafa... Garrafa, lata, pilha Lâmpada Então, tudo E é isso Esse é o lixo da onde a gente mora A rua agora A galera animada Olha os brasileiros aí Olha os brasileiros aí Olha a gurizada brasileira aí Aqui, não sei se vocês sabem Mas é... É a rua onde a gente gravou Cuide do seu cabelo Ah, é pior Foi aqui, ó Foi ali Ali tem uma cabine de telefone Foi lá que a gente gravou Ah, agora dá pra fazer a parte que ficava assim É como é que você achar Foi aqui Pior Então, aqui tem um outro lixo Que é do... Referente a esse prédio aqui da frente Então, tem um snowboard Tem um snowboard ali Vamos fuçar É porque Só leva um dia aqui no... É, então... Tipo, eles... Eles compram e jogam fora já, né Tá, aqui, ó Aqui é o lixo que a galera joga Que eu comentei num vídeo aí Sofá Tem um snowboard aqui Se quiser Vamos ver se tem dinheiro aqui dentro Dinheiro Ó Ah, se você quiser uma cadeira pro PC, ó É, tem uma cadeira pro PC Se for vir, tem até um PC aqui, ó Um monitor aqui, ó Caralho, tem até candia em cima Então, se tipo... Se a galera que cata lata no Brasil Cata ferro velho Vem aqui, faz festa Vô, vô Dá pra fazer uma casa Aqui, tá longe, ó A galera deixa anúncio em português aqui Pro pessoal O pessoal não joga coisa Câmera de observação instalada Câmera está restrando seus atos Não jogue lixo de grande porte e etc Ou seja, onde tem uma câmera aqui? O grande porte está em lixo Esse aqui é a câmera Esse aqui é a câmera, né O quê? É a câmera de segurança Ah, esse é o microfone, na verdade Ah, é o microfone A câmera... A câmera tá tão escondida aqui Nem sabe onde tá Não dá pra ver Então, tipo, tem esses avisos aqui Em português e japonês E esse aqui também É mostrando qual lixo deve jogar na semana e tal Mas ninguém segue essa hora Mas eu falo assim Não é pra jogar de... Grande porte é o tamanho É o tamanho do negócio Não é? Esse cara... Não entende não Agora vamos ver a cabine de telefone aí Aí abre a porta Assim Não abre assim Não precisa Isso daí é o... Não mudou nada a cabine Tipo... Vem cá Essa cabine é diferente do Brasil Aqui tem cabine no Brasil é orelhão Porque tem guaranã ali É, tem um guaranã Esse aqui é diferente, especial É, normalmente quando você entra aqui Tem sempre um guaranã cheio pra você beber Sempre, né? É, sempre Mas já tomou já, né? Aqui já tomaram já, né? Esse aqui Ó, os caram lá E tem agenda Agenda, lista telefônica Que a gente fala Já preparada aqui Pra você precisar Vem aqui Pega o número aqui de casa E diga Né? É... E tem um banquinho Próprio pra você Você chega aqui e você entra Onde? Ô meu Deus E aqui tem o telefone É, cinza aqui Mas era verde Quer dizer, em alguns lugares são verdes E por que ficou cinza? Sei lá, pitaro Os caras não tem criatividade Ah, então Será que dá pra saber o horário? Calma aí Você liga 17 e dá pra saber o horário Não E você precisa de dinheiro pra saber o horário aqui Que zoado É isso aí E tem um outro aviso em português ali Aviso de... Precaução Aviso de precauções da vida cotidiana Oh Começou bem, né? Tutorial da vida Tutorial da vida Aqui do... Do... Do Japão Tudo que tem que fazer Não ligue horários Os televisores em alto volume Que a galera aqui Ela escuta um sertanejo Um forró à noite aí Que é brabo E mais Não fazer churrasco na varanda Isso é proibido O pessoal japonês é tão burro Que acha que a gente tá... Que o apartamento tá pegando fogo Né? Já fiz de churrasco, né? Eu faço dentro Hã? Eu faço dentro De da casa? Na cozinha eu faço Eu também faço churrasco É... Não pode parar automóvel Automóvel nas ruas aqui Antes era voluntário essa rua Agora tá de boa Agora a polícia faz control Agora a polícia tá muito sem todo mundo É... Deve ser separado lixo por categoria Não jogar objetos pela varanda Ninguém obedece Todas as crianças jogam É... O proibido criar grato cachorro Toloji Que é filó Filó é a gente Beleza Beleza Então Aí tá pedindo pra todo mundo colaborar aqui Que senão vai catar todo mundo E comer Ai meu Deus E... Tem a manhã O ponto mais movimentado aqui Do... Do... Do onde a gente mora A galera nada, sabe? É... É... O ponto do verão O pessoal aqui Chega no verão Não O melhor é porque o pessoal cuida Tá ligado? O pessoal não joga lixo Aí dá pra nadar, sabe? O pior é se tipo fosse sujo e tal Aqui é a nossa piscina A gente toma banho aqui no verão Nossa, tenho medo de cair a câmera, velho Deixa cá É aqui ó Tem um aviso aqui ó Nossa Tá falando aqui ó Sei ler ó É... Isso, não... Não entra aqui Caralho Não, não entra Não, olha aqui como é O pessoal cuida, né? O pessoal cuida aqui Tem bastante verde, sabe? Bastante árvores aí Ninguém joga lixo E é dente Não tem dente aqui Que sorte É Ó o Fox A gente... É Aquele... Aquele... Esse Fox aí Esse... Esse mercadão aí É o lugar onde a galera brasileira Que faz compra Então vamos... Vamos dar um pulo lá Então vai lá Vai Tchau 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 Tchau